Então vamos lá, vamos cortar um círculo para testar a precisão no Mac 3 Já zerei tudo, deixei o Y no meio da máquina, como vocês podem ver Aqui está a madeira que eu já fiz os cortes A gente vai fazer um círculo igual a esse aqui, igual a esse, igual a esse aqui Vamos lá, ligar aqui o spindle Apertar o ciclo start aqui, vamos ver no que dá Já chegou, agora está desligado Desligou o spindle, agora a gente vai comandar pelo teclado aqui Vamos ver como ficou o projeto final Dá para ver Limpar aqui Ficou bonito? Limpo Certinho Gostou né? É isso Valeu Valeu Tchau Tchau